Música Olá aventureiros digitais, sejam todos muito bem vindos ao canal EGAMCAST E hoje, assim como já levantei em outro vídeo sobre crafting no DDO, existem materiais especiais dos quais armas, armaduras e outros itens são feitos. Quando se realiza o efeito de disjunção do item ao qual você quer craftar, perceba que se ele possui um destes materiais o efeito permanece, dando um adicional muitas vezes interessante para o seu item. Uma redução extra de danos ou ignorar a redução de danos extras pode ser alguma dessas propriedades. No D&D, devido a você poder craftar o item do zero, a interação com esses materiais é mais palatável, vamos dizer assim. Pois é como em qualquer outra profissão mesmo, você pode minerar o insumo, vai na forja, refina o insumo, e depois utiliza o insumo refinado para produzir o que você deseja. Já no DDO, o crafting consiste em reencantar o item já definido com outras propriedades extras. E é aí que se você tem o item feito destes insumos, você terá um terceiro efeito que advém deste insumo. Vamos dar uma olhada em alguns desses insumos que aparecem no DDO. A Damantina ou a Damantine Quando utilizada para fazer armas, a Damantina ignora a redução de danos de alguns monstros, como golems, por exemplo. Quando utilizada para fazer armaduras, ela fornece uma redução de danos fixa na proporção de 1 para armaduras leves, 2 para armaduras médias e 3 para armaduras pesadas. Ferro Frio ou Cold Iron É usado para a fabricação de armas e ignora a redução de danos de criaturas feéricas. Ferro Frio Abençoado ou Blessed Cold Iron É usado para a fabricação de armas e quando feitas, colocam na arma o alinhamento bom, fazendo com que ignore as reduções de danos de criaturas feéricas, como Triads e Sátiros ou Demônios, como Fire Rivens e Flash Handers. Prata Alquímica ou Silver Alchemical É usado para a fabricação de armas e ignora a redução de danos de criaturas, como Vampiros, Licantropos e alguns Demônios. Prata Abençoada ou Blessed Silver É usado para a fabricação de armas e ignora a redução de danos de criaturas feéricas, Vampiros, Licantropos e alguns Demônios. Blushine A principal característica deste material é que ele é imune aos efeitos de ácido e ferrugem. Sendo assim, armas serão especialmente eficazes contra Uses e monstros da ferrugem. Armaduras terão esta imunidade e ainda acrescentam mais 3 de bônus de competência nos testes de esconder. Biesch, que eu acho que é assim que se fala, viu gente? A principal característica deste metal extraído das montanhas Biesch é que ele supera a redução de danos dos Mindfleers e Shodian Rindas. Também aumenta a dureza dos itens se aproximando a dureza da damantina. Tecido ou Cloth Tecido é um material muito comum, usado em bandagens, roupões e outros acessórios. Vestuário de tecido não tem bônus de armadura inerente. Bônus máximo de destreza, penalidades ou habilidade de risco de falha arcana. Cristal A principal característica deste material é superar a redução de danos de criaturas Kori. Além disso, as chances de falha arcana de armaduras e escudos feitos de cristal são reduzidas em 10%. Folha negra ou Dark Leaf é um material que vem de Dark Wood, usado na fabricação de armaduras. Suas características incluem imunidade a monstros da ferrugem e uma categoria mais leve, tornando armaduras pesadas em médias e médias em leves. Madeira escura ou Dark Wood A madeira escura tem como principais características ser tão dura quanto o ferro e ter a metade do peso. Itens feitos de Dark Wood recebem mais 1 nos graus de durabilidade comparada a itens feitos de madeira normal. Penalidade de armadura reduzida em 2, peso total do item pela metade e imunidade a monstros da ferrugem. Madeira densa ou Denzelwood A madeira densa tem como principais características ser quase tão dura quanto o aço. 3 pontos de durabilidade a mais que a madeira comum e 2 pontos a menos que o aço. Couro das Fadas ou Fae Leather Armaduras feitas de couro geralmente fornecem bônus de armadura maior ou bônus máximo de destreza em relação à armadura convencional. Uma armadura leve de cota de malhas feita deste couro tem mais 2 de bônus na CA e mais 4 de bônus máximo de destreza contra uma armadura leve de cota de malhas feitas, por exemplo. Ferro tocado pelo fogo ou Flame Touch Iron Usado para fabricar armaduras e armas, este ferro considerado sagrado para a igreja de Silver Flame tem como características mais 1 em testes de resistência contra extraplanares malignos, quando em armaduras, e o alinhamento bom, quando utilizado em armas. Mitral Mitral é usado na fabricação de armaduras e escudos e possui muitas características. Itens de mitral possuem uma categoria de peso a menos. Bônus máximo de destreza é aumentado em 2. As penalidades de armadura são reduzidas em 3. Chance de falha arcana reduzida em 10%. Então é isso. Esse foi as características mais importantes sobre insumos especiais no DDO. Vimos que devemos prestar atenção nos itens quando são dropados com essa qualidade extra, para assim obter alguma pequena vantagem na fabricação e utilização desses itens. Se você gostou desse conteúdo, peço que dê like e compartilhe para mais pessoas que curtem o DDO. Se você ainda não é inscrito, então se inscreva no canal, ou poderá ter sonhos agradáveis com Fred hoje à noite. Eu vou ficando por aqui. Era só isso nesse vídeo. Um muito obrigado a todos que viram. E valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!